Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alto Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, cancelando contas. Já não é de hoje que eu venho falando isso pra vocês, que Nubank cancela contas e no blog do Nubank eles divulgaram o motivo que eles estão cancelando as contas inclusive membros mandando e-mail pra mim perguntando por que Leandro que eles cancelaram a minha conta, eu vou mostrar pra vocês e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos inscritos do canal Alto Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui muito obrigada Leandro, continue assim. Gente, começou de novo essa nova onda, deu um up, né? Eu nunca tinha recebido tantos cancelamentos Nubank em apenas uma semana inclusive comentei pro grupo do Black Card Luxo, do WhatsApp, do nosso canal informando pra eles tomarem cuidado com o uso consciente do cartão uma vez que o Nubank vem cancelando, inclusive um dos nossos membros Black Card teve a conta cancelada. E aí, por e-mail, pelo nosso canal do YouTube, membros comentando também que foram cancelados pelo Nubank. Vamos dar uma olhadinha o que o Nubank disse para esses clientes referente ao cancelamento. E depois vamos fazer uma analogia juntos do assunto. Veja, um dos membros que está no grupo do Black Card Luxo, um dos seus parentes inclusive, teve a conta do Nubank cancelada, o cartão cancelado. Vamos ver o que o Nubank mandou informando o motivo do cancelamento. Veja. A fim de garantir a sua segurança e cumprir regulações obrigatórias, analisamos constantemente diversos fatores relacionados ao cadastro e utilização de nossos serviços por nossos clientes. Após uma análise mais detalhada, optamos pelo cancelamento de todos os seus produtos Nubank definitivamente. Esse processo é irreversível e os motivos são confidenciais. Caso você tenha dúvidas sobre o nosso contrato, ele pode ser lido em nubank.com.br barra contrato. É importante que vocês leiam o contrato do Nubank na íntegra, né? Entenda direitinho o que o contrato diz para que vocês não passem por isso como esse um dos membros, seu parente no caso, passou. Vamos mais um dar uma olhadinha. Olá Sabrina, o seu cartão foi cancelado. A fim de garantir sua segurança e cumprir regulações obrigatórias, analisamos constantemente diversos fatores relacionados ao cadastro e utilização de nossos serviços por nossos clientes. Após uma análise mais detalhada, optamos pelo cancelamento de todos os seus produtos do Nubank definitivamente. Esse processo é irreversível e os motivos são confidenciais. E aí embaixo ele fala a mesma coisa para a pessoa ler o contrato. Lá no Reclame Aqui também tem uma outra informação. Veja, abriu uma conta Nubank pois só tenho conta poupança Itaú que me traz certas limitações de transferência para outros bancos. Fiz duas transferências da minha conta poupança Itaú via Pix no dia 29 de abril de 2021 para minha conta Nubank, totalizando R$ 31.010. Os valores foram acreditados na conta do Nubank instantaneamente. Em seguida, tentei transferir a partir da minha conta Nubank para minha conta de investimento, mesma titularidade, mesmo CPF. Minha conta foi bloqueada e em seguida cancelada. No entanto, as transferências recebidas na conta Nubank não foram devolvidas ao banco de origem no caso Itaú. Preciso da devolução urgente pois, além de cancelarem minha conta, estão se apropriando do meu dinheiro. A história, ela se conclui com o que eu falo diretamente aqui nos vídeos praticamente todos os dias nas lives. Há alguns casos que eu estou mostrando para vocês que aconteceram com alguns clientes. A gente não sabe números de quantidade, podemos dizer, de milhares de pessoas que têm a sua conta cancelada todos os meses. O Nubank não divulga isso. No entanto, eu tive um contato com outro banco digital que me garantiu que, em média, até 10% da sua base pode acontecer de ter a conta cancelada por desinteresse comercial. Nesses casos aqui, foram desinteresse comercial pelo Nubank para esses clientes. Por qual motivo? Provavelmente, o primeiro caso que eu li, onde o membro mandou do seu parente, ele usou, segundo esse membro do canal, ele usou o cartão do Nubank na sua própria maquininha. Ou seja, ele passava o cartão do Nubank na maquininha do seu próprio cartão. Ele usava o cartão do Nubank na sua própria maquininha e assim ele teria a conta cancelada. Tem um vídeo do canal que eu falo assim, quer pagar para ver? Esse vídeo, quer pagar para ver? Eu falo sobre isso. Faça você. A hora que te pegarem, não tem em volta. Porque o Nubank disse isso. Veja. Esse processo é irreversível. E os motivos são confidenciais. E você não tem mais o que fazer. Porque você perdeu a sua conta. Perdeu o cartão. Por desobedecer o contrato. Agir fora das regras. Você está fazendo um empréstimo. Ou querer fazer um carrossel com o dinheiro que não é seu. O cartão do Nubank foi feito para você usar para comprar produtos. Usar em aplicativos. Usar em aplicativos móveis. Entre outros. Não foi feito o cartão para você tentar driblar o sistema do Nubank. E por isso, a conta cancelada. No segundo caso, a Sabrina, ela mandou um e-mail para mim. Ela não sabe o motivo que o Nubank cancelou a sua conta. Mas, nenhum banco usaria o cancelamento por desinteresse comercial à toa. Sem algum motivo. Então, algum motivo houve. E só quem sabe disso é a pessoa que tem a conta. Já nesse caso, onde ele fala que ele mandou o dinheiro. Olha bem o que ele fez. Ele tirou o dinheiro da conta do Itaú, Pix. Mandou para o Nubank. E em seguida do Nubank, ele iria mandar para uma conta de investimentos. Isso, ao nosso ver, pela experiência, é visto como um carrossel. Ou seja, o dinheiro que entrou no Itaú, entrou de alguma forma. O Pix saiu do Itaú, foi para o Nubank. E o Nubank iria para uma conta de investimentos. Só que, antes de entrar na conta do Itaú, o dinheiro veio de algum lugar. Foi feito um depósito por boleto. Um depósito por cheque de imagem. Um depósito por cheque. Ou transferência de algum lugar para essa conta. Então, de algum lugar, entrou no Itaú dele, do Itaú dele para o Nubank, do Nubank dele para a conta de investimento. Ou seja, movimentou praticamente quatro contas. Ou movimentaria quatro contas. Foi impedido pelo Nubank ao tentar fazer a transferência para a conta de investimento. Isso é um perigo. Porque, se o sistema disparar um alerta, provavelmente sua conta é bloqueada, o dinheiro é travado e você precisa justificar a origem do dinheiro se o volume for alto. Neste caso, eu não li na íntegra o desfecho total, mas o banco não fica com dinheiro de ninguém. Então, pode ser que em cinco dias depois o banco transferiu para alguma conta ou precisou entrar com uma ação judicial para poder pedir o desbloqueio se o juiz assim determinar o Nubank é obrigado a desbloquear o dinheiro. Mas, fico alerta para vocês que, se você usar de acordo com o contrato que o cartão foi feito para comprar e pagar, ou seja, comprar um produto, pagar. Agora, gente, presta atenção. Não é normal que uma pessoa use o cartão todo dia. Uma pessoa assalariada não usaria o cartão todos os dias. Isso você pode ter certeza. Uma pessoa que ganha R$1.500,00, R$2.000,00, não passaria o cartão todos os dias em uma maquininha de cartão. Tampouco passaria valores exorbitantes em uma maquininha de um tempo para cá para poder fazer um dinheiro através do cartão de crédito. Se o Nubank pegar você fazendo a movimentação suspeita no seu cartão de crédito, você pode perder o cartão do Nubank também, como esse pessoal que perdeu usando em maquininha, fazendo transferências por valores altos, de uma conta para outra. Também você pode cair, baseado na relação suspeita que eles podem identificar. E você terá que provar que você não faz isso. Dificilmente o banco vai errar com o cliente, a não ser cancelar a conta por desinteresse comercial. Fiquem atentos, fiquem alertas sobre esse assunto, pois aqui no canal, praticamente nas lives diárias, eu comento esse assunto, falo praticamente quase todos os dias a mesma coisa, alertando as pessoas para tomarem cuidado com o uso consciente do cartão de crédito. Muitas pessoas fazem isso, tentam driblar o sistema. E aí eu fiz um vídeo mostrando, quer pagar para ver? Tá aí, esses três aqui pagaram para ver, perderam a conta do Nubank, perderam o cartão do Nubank. O Nubank, inclusive, tem um blog que ele informou como funciona o cancelamento e bloqueios na conta do Nubank. Veja, sua conta pode ser cancelada ou bloqueada em alguns casos. Em específico, nós comentamos alguns deles e falamos sobre quais não são motivos para que o cancelamento ocorra na Nubank. Veja, por que o Nubank pode cancelar minha conta? Existem alguns motivos que podem levar um cancelamento de conta por parte do Nubank, todos previstos em nosso contrato. Esclarecemos algum deles. Falto de uso. Podemos cancelar sua conta se depois de 12 meses consecutivos não houver nenhuma atividade nela. Isso inclui depósito, transferência, gerar boleto. Mas nesse caso, você pode abrir uma conta do Nubank novamente. Basta entrar em contato com o nosso time de atendimento. Problemas com dados do cliente. Quando identificamos que seus dados pessoais e informações apresentam alguma inconsistência ou irregularidade na hora da criação da conta, ou em outros momentos, podemos cancelar sua conta ou bloqueá-la por um período. Por isso, sempre orientamos nossos clientes a enviar as informações e dados com calma e conferi-los antes de, de fato, confirmar o envio. Envio de fotos legíveis no documento. Isso evita que o processo para abrir sua conta seja mais demorado. Além disso, quem, por algum motivo, tiver CPF suspenso, cancelado, nulo, enfim, irregular, pode ter sua conta cancelada. Nós aplicamos o que significa ter o CPF regular e como contornar nossa situação. Desinteresse comercial. A conta do Nubank é um produto voltado para a pessoa física. Quando algum cliente começa a usá-la para fins comerciais, por exemplo, ou quando identificamos que o uso da conta é incompatível com a renda do cliente declarada, podemos fazer o cancelamento. O motivo, nesse caso, é um desinteresse comercial. Infração às regras de uso. Se alguma movimentação ou ação realizada na conta do Nubank apresentar caráter suspeito de violação às normas estabelecidas em contrato ou lei, o cancelamento pode acontecer. Mas fique tranquilo, essas são situações específicas. Estas são as razões para o cancelamento que mais geram dúvidas entre o nosso cliente. Por isso, escolhemos explicar mais sobre cada um deles. Mas também é importante falar sobre quais não são os motivos para que o cancelamento de sua conta, e que muitas vezes pode parecer que sim. Portanto, está aí para vocês o cancelamento das contas do Nubank, e o Nubank explicou. Violação às regras. Provavelmente, para cancelar uma conta como essa, foi violado às regras. Para vocês aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ver um abraço, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.